Vamos falar na Espanha! Barcelona, Real Madrid, Atlético, os três... Bom, o Atlético já fez a parte dele neste final de semana. Olá, meu caro Wagner Lima, boa tarde pra você. Muito boa tarde, Flávio Prado, boa tarde também aos amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola. É verdade, Flávio, o Atlético e o Madrid seguem firme e forte na liderança do Campeonato Espanhol, abriu a 34ª rodada da competição ontem, recebeu o Elche no estádio Vicente Calderon e despachou o adversário, 2x0, com gols do Diego Costa e do Miranda. Dois jogadores brasileiros deram a vitória ao Atlético de Madrid, que segue firme na ponta do Campeonato Espanhol agora com 85 pontos. E o Atlético de Madrid, então, tem agora seis pontos a mais que o vice-líder Real Madrid, Flávio. O Real Madrid só vai entrar em campo por esta rodada 34ª do Campeonato Espanhol no dia 7 de maio. Então, quem pode diminuir um pouco a diferença é o Barcelona, que vai entrar em campo daqui a pouco para enfrentar o Atlético e Bilbao. Daqui a pouco não, amanhã, amanhã domingo, o Barcelona e o Atlético e Bilbao no estádio Camp Nou. Jogo ruim, hein? É difícil, difícil, complicado. Jogo ruim, bem ruim. Exatamente, Flávio, ainda mais numa situação que o Barcelona vive uma imensa pressão por voltar a vencer. Mas, falando ainda, Flávio, sobre o Atlético de Madrid, que é o líder do Campeonato Espanhol, o Atlético agora precisa de apenas mais três vitórias nas quatro restantes do Campeonato Espanhol para conquistar o título. O Atlético de Madrid que não vence o Campeonato Espanhol desde a temporada 96. Falado 95, 96. Naquele time, o destaque era o Diego Simeone, o argentino, que hoje é o treinador dos colchoneiros. Naquela temporada, o Atlético de Madrid conquistou o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei. E agora também segue firme e forte, pode conquistar duas coroas, podemos assim dizer, o Campeonato Espanhol e também a Liga dos Campeões da Europa. O Diego Costa, Flávio, ele estava se recuperando de uma ferida na perna e havia aquela dúvida se ele estava 100% para voltar a jogar. Ele entrou em campo, fez um gol de pênalti, ajudou o Atlético de Madrid a vencer o Elche e agora está com 27 gols no Campeonato Espanhol, um a menos que o artilheiro da competição, o Cristiano Ronaldo. E, Flávio, o Barcelona, que vive esta crise, né Flávio, foi eliminado na Liga dos Campeões da Europa, perdeu a final da Copa do Rei na última quarta-feira para o Real Madrid e agora está numa situação delicada também no Campeonato Espanhol, com 7 pontos atrás do líder Atlético de Madrid. E o Neymar está praticamente fora da temporada, Flávio. Ele está com uma lesão no pé esquerdo, a previsão dele voltar de se recuperar é de 3 a 4 semanas, mas o técnico Tata Martinho, em entrevista coletiva realizada na manhã de hoje, disse que acha improvável que Neymar volte a jogar pelo Barcelona ainda nesta temporada. Exatamente, Flávio. A expectativa era que ele voltasse na última rodada num jogo contra o Atlético de Madrid, que será realizado no estádio Camp Nou, mas o Tata Martinho botou panos quentes nessa expectativa e acha difícil. Agora o Neymar deve focar mesmo as atenções na seleção brasileira e na Copa do Mundo. A seleção foi ótima, sem dúvida. Exatamente, Flávio. E já sobre o Lionel Messi, bastante criticado por alguns torcedores, inclusive ele respondeu a um torcedor, Flávio, nessa semana, que disse que ele não estava correndo em campo. Ele falou, então por que você não vai trabalhar, né? Ele retrucou. Se a gente analisar os últimos jogos do Messi, Flávio, ele não vem correndo bastante, né? Não vem mostrando muita vontade, assim, podemos assim dizer, dentro de campo, né, Flávio? Mas não é uma temporada de se jogar fora também do Messi. Ele fez bastante gols, inclusive no Clássico contra o Real Madrid. Fez três gols, assumiu a artilharia histórica do Clássico, mas o Barcelona pode ficar sem um título na temporada, que há muito tempo não acontece. Ganhou, lógico, o jogo de abertura da temporada contra o Atlético de Madrid, a Supercopa da Espanha, mas não é aquele título de expressão. E pra finalizar, o Real Madrid volta as atenções para a Liga dos Campeões da Europa. Na próxima quarta-feira encara o Bayern de Munique no estádio Santiago Bernabéu, jogo de ida da semifinal. E o Cristiano Ronaldo treinou normalmente nesse sábado com os demais companheiros do time, recuperado da lesão muscular na perna esquerda. Deve entrar em campo, sim, na próxima quarta-feira, junto também com o lateral esquerdo, o Marcelo, que não jogou contra o Barcelona, poupado também, Flávio. O Cristiano Ronaldo joga, é uma atração a mais pra esses jogaços.